Saiu! Vamos ver o Daily Doze novo. Simbora. Isso me faz desconfortável. Olá, pessoal. Isso é o seu Daily Doze. Meu Deus. Não, ele fez de propósito. Esse aqui, não. Esse cara meteu o louco. Ele 100% fez de propósito. Ninguém faz um bagulho desse sem querer. Ninguém faz um bagulho desse sem querer. Então, isso é bem louco. Eu acho que os pacientes de pacientes não têm a paciência para esperar mais. Que isso? Que porra foi essa? Cara, que bizarro isso. Não faz muito sentido. Não faz sentido ele ter feito isso. Porque os entregadores dos Estados Unidos, eles colocam a caixa na porta. Porque ele não esperou 10 segundos para pegar a caixa depois. Porque ele vai se incriminar. Não faz o menor sentido. Com uma testemunha. Esse cara tentou tentar scare os amigos into thinking the police were here. Gente, a gente tá sendo muito корotca. Mas não faz sentido ele. Quem está lá? Nós! 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 A piada foi engraçada, foi uma boa piada. Essa universidade fez um robô que pode mover sem usar qualquer eletricidade. A única coisa que está empolgando esse robô é a pressão de ar. Caralho, esse bicho está sendo movido só por pressão de ar. Ele não tem eletricidade nenhuma. Eletrônica-free robôs pode ser usado em situações em que as eletrônicas não são seguras, como as minerações, e pode ser usado também em ferramentas. Que doideira. Essa pegou. Essa pegou. É um pássaro. Eles estavam procurando por um pássaro que eles acharam que não existia mais. Esse pássaro não foi visto há 140 anos e eles encontraram ele. Eles não sabiam se ainda existia. Então, essa foi a reação deles quando eles perceberam que eles capturaram uma foto dele. Doka? 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 O que é isso? É isso, é... É a Awo. É a coisa. Nós conseguimos. Apenas. O que nós temos ouvido? É? O que nós temos ouvido? Porque, oh, eu deveria dizer um período, oh, oh, eu estou desculpa, espera um minuto, oh. Esse é o fim do vídeo, espero que você tenha gostado, e eu vejo vocês novamente, muito, muito, muito fofinho, várias paradas para te deixar de bom humor, sabe? Um dos delidos e mais bonzinho de todos os tempos.